O uso de celebridades em campanhas continua forte na publicidade brasileira. Segundo o levantamento realizado em junho pelo controle da concorrência, a atriz Paola Oliveira foi a celebridade com maior variação positiva no número de inserções na TV aberta na Grande São Paulo comparado ao mês anterior. Garota propaganda para marcas como Skoll, Fiat, Nesfit e Clear, Paola Oliveira é a celebridade do mês de agosto do levantamento realizado pela GFK em parceria com a Airstrip e o controle da concorrência. Segundo os entrevistados, a atriz empresta para as marcas um alto índice de conhecimento, atratividade e engajamento.